A matriz da Volkswagen Alemanha decidiu que a sua filial no Brasil seja o polo mundial para o desenvolvimento de seus veículos movidos a biocombustíveis, como o etanol. E a marca alemã, apesar de já estar ameaçando a liderança da Tesla como maior produtora de veículos elétricos, tem consciência da importância e do papel fundamental do etanol como alternativa energética ao combustível fóssil. E está enganado quem pensa que o automóvel elétrico é solução definitiva para os desarranjos ambientais, pois depende de como essa energia elétrica é gerada. Se for por usinas térmicas, a diesel ou a carvão, só está se deslocando a origem da poluição do escapamento do carro para outro ponto qualquer do planeta. E está. E está.